Pai, deixa a luz do teu amor Brilhar em mim Pai, deixa a luz do teu amor Brilhar em mim E santo estarei E me traterei Mas se vier a escuritar Deixa a luz brilhar em mim Pai, graça e paz De sua mão vou receber Pai, graça e paz De sua mão vou receber E salvo estarei E vida terei Mas se vier a escuritar Graça e paz Eu sentirei Pai, deixa a luz Se a luz Se a luz em mim Me envolver Pai, deixa a luz Se a luz em mim Me envolver E salvo estarei E vida terei Mas se vier a escuritar Se a luz 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 Se marina um amor E céu Se a luz A CIDADE NO BRASIL